Na diagonal eu passo a diagonal aberta para fazer ela bater. Por quê? O que acontece? A diagonal vai criar mais volume. Você imagina aqui, ó, que a gente tem esse catavento aqui, tá? Eu tenho nesse meio aqui atrás, eu tenho muitas costuras. Se eu deixar todas as diagonais fechadas, tá vendo que a diagonal tá aberta? Todas as diagonais estão abertas. Se eu deixo ela fechada, isso cria um volume tão grande que aqui eu não consigo... Ele vira um chumacinho aqui, ó, no centro. E eu não consigo alinhar. Isso, fica tudo amontoado. Então a diagonal eu tenho que ter esse cuidado de passar ela aberta. Tchau. 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 Tchau.